Olá, amores de Gabi, tudo bem? Mais uma semana com um vídeo bem legal. Então corre, pega o seu livrão aí, pega também material de apoio, o seu caderno e vamos começar. Galera, pra começar você vai abrir no seu livro Letrar, tá? Eu vou abrir aqui pra você, ó, a capa é essa daqui. Vai abrir lá na página 22, ok? Vamos lá, ó, ouça a história, o lobo e os sete cabridinhos, tá bom? Você pode pesquisar e ver e ouvir a história aí no YouTube, tá bom? No seu celular, no computador, ou você pode pedir pra mamãe contar a história pra você, que tá disponível lá no material de apoio na página 81, 82, 83, 84, é a última, é isso mesmo. Então, ó, aqui estão as páginas do mini livro, você vai destacar, tá bom? E vai montar o seu mini livro aí, tá? Agora, monte o seu mini livro e o marcador de páginas, que também está, tá bom? Aí na página do material de apoio, juntinho com o mini livro. Agora, vamos lá, complete o título da história com as imagens dos animais. Como é adesivo, galera, tá lá na frente do nosso material de apoio. Vou abrir aqui juntinho com vocês também, ó, vamos lá. Tá aqui na página 11, ok? São essas figuras aqui. Então, você vai tirar, ó, os adesivos, tá vendo? Esse e o do lobo. E vai colocar aqui, ó, nesse espaçozinho. Então, vamos lá, ó. O lobo e os sete cabritinhos. Então, aqui, ó, está faltando o quê? O lobo. Então, nós vamos destacar aqui, ó, tirar o adesivo do lobo. Vamos colar aqui. E os sete cabritinhos. Então, vamos colar esse adesivo aqui. E assim vai ficar o título da nossa história, tá bom? Vamos lá, ó. Tirar de letra. Leia o título da história e brinque de digitar no teclado. Então, você vai pegar e vai fingir, ó, que está digitando aqui, ó, as letrinhas do título da nossa história, tá bom? Então, olha aí, letrinha O. Você clica na letrinha O, letrinha E, vai clicando aí, tá bom? E aí, nós vamos para a página 23. Com os olhos e ouvidos na história. Bom, se você já fez a leitura do livro todinho, não precisa voltar, tá bom? Vamos lá. Ó, já acompanhamos o primeiro trecho, o segundo trecho. E agora aqui, ó, o que você imagina que a mamãe cabra foi comprar no mercado? Bom, será que ela foi comprar pão? Será que ela foi comprar farinha? O que será? Ó, escrever palavras para compor a lista... Escrever palavras para compor a lista fictícia de compras da personagem. Então, ó, aqui nesse pedacinho aqui, nós vamos escrever algumas palavrinhas, tá bom? Vamos fazer assim. Eu vou escrever aqui e você vai imitar, tá bom? Você vai copiar, tá legal? Ó, a primeira palavra que eu estou escrevendo aqui é farinha. Ó, eu vou deixar bem escritinho aí para você conseguir observar tudinho melhor. Será que ela foi comprar bolo? Ó. Ou será que ela foi comprar pão? Olha só. Escreva essas palavrinhas aqui nessa parte do seu livro. Vou deixar elas aí, tá? Vamos continuar. História, tintim, potitim. Brinque de responder ao lobo. Então, olha só. Você vai escolher aí na sua casa uma pessoa para ser os cabritinhos. Você vai escolher aí na sua casa uma pessoa para ser os cabritinhos e você vai ser o lobo. Tá bom? Você vai escolher aí na sua casa uma pessoa para ser o lobo e você vai ser o cabritinho. Assim como na história. Então, o lobo vai fazer assim, ó. Abra uma porta, filhinhos. É a mamãe. E aí você vai ter que responder. Como que você responderia? A nossa mamãe tem patinhas brancas. Ou... A nossa mamãe não fala assim. Inventa aí. Ou pode fazer do jeitinho que a história conta, tá? E vai ficar bem legal. Vamos para mais uma página. Página 25. Ó. Essa daqui. Aliás, 24. Tirar de letra. Amplie sua coleção de cartas de mamãe, cabra, cabritinhos e lobos. Então, ó. Lembra que nós vimos lá o material, né? Para destacar que era as páginas do mini livro? Depois dessas páginas nós vamos encontrar, ó. Os três cartas e as palavrinhas. Mamãe cabra, lobo e cabritinhos. E aí você vai fazer o seguinte. Você vai olhar no seu card e você vai desenhar aqui. Então, aqui no marronzinho, você vai desenhar o lobo. E vai colar as letrinhas que formam a palavra lobo. Eu vou escrever aqui só para te mostrar, ó. L, O, B, O. Mas você vai colar. Aqui, você vai desenhar a mamãe cabra. E vai colar, ó, a palavrinha mamãe cabra. Tia, mas eu não sei. Está muito difícil. Vou te dar uma dica. Você pode olhar, ó, aqui nos cards, bem escrito. Todas as três palavrinhas, está vendo? Você pode olhar a ordem de cada letrinha e ir colando aqui, tá bom? Nas partezinhas. E lembrando, letrinha roxa no quadrado roxo. Letrinha marrom no quadrado marrom. E letrinha amarelinha ou laranja. Aqui, nesse quadradinho, tá bom? E aí, nós vamos para a página 25. Agora sim. Vamos lá. E a história continua. Imagine que você viu o lobo passando as patinhas na farinha. Imagine aí. Como você avisaria os cabritinhos disso? O que você ia fazer? Será que você iria correndo e iria contar para os cabritinhos? Você iria mandar uma mensagem? Você iria fazer um som? Imagina aí. Como que você faria isso? Aí, olha só. Ditar suas ideias ao professor ou ao responsável, tá bom? Da sua família. Para que ele elabore o registro escrito da solução encontrada. Tá bom? Então, você vai falar aí. Vai contar para a sua mamãe, para o seu papai, para o seu ajudante. E ele vai escrever aqui. Observa aí a ordem das letrinhas, das palavrinhas, tá bom? Então, você vai contar aí como você contaria, como você avisaria que o lobo estava lá, ó, passando o pezinho, as patinhas lá na farinha para enganar os cabritinhos. E aí, galera, tem um brinquedo que é muito legal, que nós já vimos também aqui no livro letrar, tá bom? E nós vamos pensar do material de apoio, mais uma vez, como é um adesivo, nós vamos abrir lá na frente. Nós vamos encontrar, ó, um adesivo do lobo, dos cabritinhos. Olha só. É esse adesivo aqui. Ele é bem grandão. Você vai retirar ele, ó, vou retirar aqui esse. Tá vendo? Vai colar em um palitinho ou pode ser num lapisinho, ó. Colei aqui. E agora eu vou fechar ele bem certinho, ó, respeitando o formato, ó, tá vendo? E agora eu vou girar, ó. Então, ó, aqui eu tenho só o lobinho. Se eu girar, eu vejo o lobinho dentro da casinha, olha só. Tá vendo? Ele quase pegando os cabritinhos. Viu que legal? Então faz aí na sua casa. Você vai gostar bastante. E aí nós vamos para mais uma página, ó. O lobo e os sete cabritinhos. Ouça aí, se você não lembra, volta lá. Você vai ler o trecho da página 5 e 6, se você não lembra mais a história, tá bom? Se você tá fazendo todas as páginas agora e você ainda lembra, tá? Você pode, não precisa ler mais, você pode continuar. Palavras de cá pra lá. Você conhece os sons emitidos pelos animais nessa história? Como será o som do lobo dormindo? Faz aí. Será que é? Aú! Aú! Faça aí na sua casa. Quando o lobo acordou, que som você acha que ele fez? E aí? Qual será o som? Imita aí. Então, olha só. Olha que legal. Tem um desafio também aí pra você e pra sua família. Vocês vão brincar, tá bom? De conversa animal. Então, vocês vão criar uma conversa com o som dos animais. Do lobo e do cabritinho. Não pode falar assim normal, igual eu tô falando, não. Tem que falar como o lobo falaria e como os cabritinhos falariam, tá bom? Ó, cria aí uma história bem legal, uma conversa bem legal. E grava, que eu quero ver isso aí, tá? E aí nós vamos para a página 27. Vamos lá. Então, ouça o final da história, o lobo e os sete cabritinhos. Agora aqui, ó. As histórias podem terminar com uma parlenda para indicar que chegaram ao fim. Qual você acredita que melhor combina com a dos cabritinhos? Então, aqui nós temos, ó, um, dois, três, quatro, cinco finais. Vamos ver? Eu vou ler pra você. E com essa história, acabou-se a história. Isso é legal. Sim, sim, Salabim. Essa história chegou ao fim. E como diz não ser afim, este conto chegou ao fim. E foram felizes e comeram perdizes. Que a mim não deram, porque não quiseram. Entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem quiser, que conte outra. Essa é muito legal. Então, olha só. A cada história lida, uma parlenda escolhida. Olha que legal. Então, você vai escolher aí, tá bom? Uma dessas parlendas aqui pra finalizar a história. E você vai colorir, tá bom? Então, você vai pegar aí um lapisinho ou uma canetinha, o que você preferir, tá bom? E vai colorir o que você mais gostou, tá bom? Pede aí pra sua mãe ler. Repete mais uma vez, tá? Então, eu vou escolher essa daqui, ó. Tia, se eu quiser, em vez de colorir, eu posso circular? Pode. Escolhe uma aí e circula. E aí, nós vamos para a última página. Ó, tirar de letra. Encontre a palavra lobo na página 7 do seu mini livro. Lembra que nós destacamos? Quantas vezes ela aparece? Você sabe? Aparece uma vez. Então, você vai colocar aqui, ó, o número 1. E aqui, você vai completar o quadro. Analisar a palavra lobo, identificando as letras que faltam para completar. Então, vamos lá. Lobo, L, O, B, O. Qual a letra que está faltando aqui? A primeira letra. Letra L. Então, você vai fazer aqui a letrinha L. Agora aqui, ó. Também está faltando a primeira letra. Qual a primeira letra? L. Depois da letra L, vai a letrinha O. Então, você vai fazer aqui a letrinha L. Aqui embaixo, qual que está faltando? L também. Depois, O. E depois a letrinha B, ok? E aí, você vai formar. Agora, olha só. Componha a palavra lobo. Utilizando os adesivos, tá bom? Vou colocar aqui o número da página para você procurar aí, tá? E colar aqui a palavra lobo, tá bom? Vem as letrinhas L, O, B, O. Capricha lá, tá bom? Bem lá no início do nosso livro. E aqui embaixo, a última atividade dessa página, encontre a sombra do lobo. Então, observa aí. O lobo está com as duas mãozinhas para cima, o rabinho, um pezinho para baixo, o outro para cima. E aí, você vai circular a sombra que for a sombra verdadeira do lobo, tá bom? Agora, nós vamos para as atividades do caderno, tá? Então, olha só. A primeira coisa que nós vamos fazer é escrever a palavrinha LOBO. A letrinha L de lobo, ok? Então, olha só. Eu já fiz aqui. Como que vocês vão fazer? A mamãe vai fazer a letra L e vocês vão passar por cima com o lápis, tá bom? Então, ela pode usar uma canetinha amarela, uma canetinha azul claro e aí você vai passar o lápis em cima. Depois, você vai fazer a letrinha L aqui do lado para completar a palavrinha, tá? Letrinha L, pauzinho para baixo. Depois, ó, para o lado, ok? E aí, você vai desenhar um lobinho aqui para a chegada do seu jeito. E aí, nós vamos para a próxima página do nosso caderno, tá bom? Vamos para a letrinha C de cabra. Qual é o som que a cabra faz? Você sabe? Faz aí. Vamos lá? Bé! Então, olha só. Você vai fazer aqui a letrinha C de cabra. A letrinha C é uma voltinha, ok? Você vai fazer grandão. Depois, você vai fazer a letrinha C aqui, ó. Pequenininho, tá bom? E pode desenhar aqui. Ou você pode imprimir a imagem de uma cabra e colar aqui, colorir. Também vai ficar bem legal, tá? Próxima página. Nós vamos escrever a palavra mamãe. Lembra que lá na história do Sete Cabrinhos, nós vimos a palavra mamãe cabra. Aqui nós escrevemos cabra e aqui nós vamos escrever mamãe, tá bom? Então, você sabe qual é a primeira letra da palavra mamãe? Olha a boquinha, ó. Má, 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 má. Você sabe? É a letra M. Letra M. Olha a boquinha, ó. M. De mamãe. Como que é a letra M, tia Gabi? Ó. Subiu, desceu, subiu, desceu. É aquele morrinho. E aí, você vai fazer novamente aqui. E aqui nesse espaço, você vai desenhar a sua mamãe. Bem bonitona, bem linda. Tia, mas eu não queria desenhar a minha mamãe. Eu posso desenhar a mamãe cabra lá da historinha dos lobos e Sete Cabritinhos? Pode. Você que vai escolher aí a mamãe que você quer desenhar. A sua mamãe linda, a princesa. Pode desenhar a mamãe lá da historinha. Você vai ficar à vontade pra escolher aí o que você preferir, tá bom? Próxima folhinha é a letrinha do URSO. Presta atenção. URSO, letrinha U. Então faz a letrinha U aí pra completar a palavrinha. E depois desenha, faz um urso bem bonitão. Amores, a última atividade do caderno é uma folhinha que está em anexo pra vocês na agenda, tá bom? Então aí vocês vão colorir e vão ligar o animal doméstico, tá? Então é isso, muitos beijos e até o próximo vídeo.